A partir de agora, o suicídio acabou A nossa trofa dá presente que explode no barril Os cria dá presente que explode Eu sou soldado, filho do cidadão, pode sozinha Eu sou soldado, filho do cidadão, pode sozinha A nossa trofa dá presente que explode no barril Os cria dá presente que explode no barril Eu sou soldado, filho do cidadão, pode sozinha Eu sou soldado, filho do cidadão 25 é Natal, 31 é ano novo Dia 25 do Santo Anoval, dia 31 ou 60 de vô No bebê é só mal, na filha é só mal O homem é semelho, a futebol é tão A doze é o futebol e o torre de Jesus O homem é tão pequeno entusão E por causa do que eu tô vendo o pedido E por causa do que eu tô vendo A doha cura do que eu faço a cabeça Se eu cresço, eu consigo falo O peito, eternity eu sou de uma atrapada Tá gravando? Tá gravando? Não grato ela que é mapla Me mapla Me mapla Me mapla Me mapla Me mapla Me mapla Tchau, tchau.